Bom galera, chave seletora Terceira posição A guitarra tem um ótimo timbre Um ótimo sustenho a uma guitarra Muito bacana Bom, passamos agora para o teste Com distorção Vou deixar uma distorção mais fraquinha Aqui No estilo com um xizinho Volumino 2 Tudo flat, sem reverto Então ok pessoal Chave seletora Terceira posição Chave seletora Segunda posição Captadores Ponte e braço Chave seletora Primeira posição Captador da ponta E já desafirando uma bichinha E dá um ótimo timbre Mesmo com distorção Fica muito legal Bom Agora eu vou aumentar um pouco O ganho da distorção Ok Captador Primeira posição É legal Acho grande Captação Segunda posição Terceira posição Terceira posição Tem um som bem encorpado Essa washboard Bom Passada rápida agora No som dos captadores Primeira posição Segunda posição Segunda posição Segunda posição E terceira posição É legal A guitarra Uma ótima pedida Para você que está procurando Uma Les Paul Uma guitarra Que tem o seu custo Na faixa de 700 a 1500 reais Uma ótima guitarra Uma ótima guitarra Toda feita em mogno Sete neck colado Braço colado Um ótimo instrumento Com um belo timbre E um belo sustenho Uma guitarra muito bem arrematada Eu indicaria Eu indicaria Eu indicaria para você Fácil Fácil Esse instrumento Aqui Bom galera Queria avisar vocês Que o canal está aberto Quem tiver alguma dúvida Alguma sugestão É só entrar em contato Comigo Eu vou deixar também Para vocês Um link Do review Falando Sobre as cordas Que foram utilizadas Nesse instrumento Aqui Que são as cordas Ernibal 010 Tá ok É isso aí Um abração para vocês E até a próxima